Natal começa a vacinar idosos e professores contra a gripe, confira locais. Segunda etapa da campanha de vacinação começa nesta terça 11. A campanha de vacinação contra a influenza entra em uma nova etapa nesta terça-feira 11. A Prefeitura do Natal começa a vacinar idosos a partir de 60 anos e professores do ensino básico e superior de escolas públicas e privadas. Os pontos definidos pela Secretaria Municipal de Saúde, SMS, Natal, para receber o imunizante na capital são 20 unidades básicas de saúde e 2 drives trus, Palácio dos Esportes e Ginásio Nélio Dias, Portão 03. Em 2021 a campanha acontece simultaneamente a vacinação contra a Covid-19, e deve haver intervalo de 14 dias entre as aplicações, quando coincidir o público-alvo das etapas, priorizando o esquema vacinal das doses de Coronavac, Pfizer ou Oxford, é necessário levar no ato da vacinação a caderneta vacinal, documento com foto, comprovante de residência de Natal e contra-cheque ou declaração da instituição de ensino. O público de crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade, gestantes, puérperas, povos indígenas e trabalhadores da saúde da fase 1 também podem receber o imunizante durante a fase 2 da campanha. O Ministério da Saúde preconiza que a campanha de influenza acontece de 12 de abril a 9 de julho em 3 fases. Confira a lista dos locais de vacinação.